Decidiu impulsionar o seu aprendizado? Você já imaginou ter acesso a vários recursos que te ajudam a melhorar suas habilidades? Seja bem-vindo à plataforma Classe. Classe é um espaço de aprendizagem onde você pode acessar relatórios, publicações, se inscrever em cursos que mais te interessam e interagir na comunidade de aprendizagem. Além disso, ter acesso a vídeos, textos e outras ferramentas que auxiliam em sua formação. O que você está esperando? Junte-se à classe! É muito fácil! Você deve unicamente selecionar a opção do registro e preencher os dados solicitados. Seu nome, e-mail, escolher uma senha, nos diga de onde é, a que organização pertence e nos conte um pouco sobre você. Também pode entrar usando seu perfil do Google se considerar mais fácil. Depois de inserir seus dados, aguarde a chegada de um e-mail de confirmação. Clique no link e seu perfil terá sido criado. O que você está esperando? Junte-se à nossa comunidade em classe.org e comece a sua aprendizagem hoje mesmo! E aí E aí Tchau, tchau.